Bom, eu acho que o maior impacto que nós tivemos nesses últimos três meses foi você chegar na frente do espelho e dizer o seguinte Desgraçado, isso aqui tu não tava fazendo, né? Acho que foi de extrema importância ver o básico que a gente não tava fazendo dentro da empresa, né? Após o curso, nós chegamos assim, parecia que tínhamos levado um choque de realidade O que é que faz com que o mesmo time aumente 29%? Esse curso, ele tá dando aí um start muito importante na empresa da gente Demitimos, demitimos até gerentes, cargos de confiança O engajamento da nossa empresa foi fantástico Nunca tinha acontecido isso em 17 anos de empresa, eu nunca vi as pessoas tão engajadas Eu posso dizer com propriedade que a minha empresa cresceu 100% E crescemos agora em outubro 30% A gente conseguiu reduzir em média 50% Nós tivemos os dois meses que a gente passou aqui, foram dois meses de meta batida E são ganhos, assim, grandiosos pra gente, coisas que a gente nem sonhava Coisas práticas, né? Engajamento de equipe, planejamento estratégico E se eu pegar os três meses da metodologia, dá um crescimento na média de 180% a 200% Tem faturamento Você sair daqui, você conseguir ter uma ferramenta pra aplicar hoje, amanhã, nesse mês É algo que faz toda a diferença na gestão de hoje É uma coisa pra ti, no teu senso racional Faz sentido ou é uma mentira grande? É, precisa se aproximar pra ver realmente o que é verdade Hoje nós somos uma outra empresa, uma outra cultura, uma outra pegada, um outro nível Música Tinha os números, a gente tem um controle muito bom, assim, em termos de sistema A gente acompanha mesmo Eu me senti hoje muito mais empresária, muito mais com uma visão de entender o meu negócio Tinha uma outra vendedora no setor comercial que ia ser demitida E é com surpresa Música 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 Música